Aí sim, olha só os caras virando aqui Me rodaram, me rodaram Olha os caras andando nada errado aqui Nossa, é parkour? Pra fazer? Ok, boladão Ah, errei É longo esse negócio, hein? Quem já conseguiu passar? Eu, eu passei também Ah Nossa, tava lá na rua Arthur não é comigo não Nossa Gabriel? Mas é o Felipe? Passei Passei também Nossa, olha isso aqui, cara Quero ver Eu quero ver essa parte aqui Que da hora, velho Essa vai ser embaçada Caralho Vai mesmo Você passou, Monique? Ah Passou, Henrique? Não Ih, aí sim, vai respirar aí Aí vai passar, hein, se respirar, hein? É, velho É fininho Essa daqui eu vou ficar com o NC Que bosta, mano Vai, vai ver Ah, que porra Ah, mano Vocês passaram, velho? Eu vou fazer isso em relação Não Já veio lá É a primeira parte Tá tudo bug Passei em cima, mano Toda mundo pode do jogo Se o Ramon ficar caindo As ideias do Kevin, mano Mas ficou me empurrando Tá mal, ruim, normal Nossa, esse é foda, hein? Tem uma hora ali que o, que espiral, ele meio que mundo Só vai cobrar Gabriel, Gabriel Aí, esse micão me sabotando, velho Agelera, Gabriel Eu tava acabando ali Sai de mim, mano Até na corrida e bate de mim por trás, velho Nossa, eu fui frear, me fudir. Eu passei, mas eu fui frear. Vocês não chegaram aqui ainda, os caras estão lá na frente. Marcon, vai na frente, vai. Gabriel. Como que vocês conseguiram passar essa aqui tão gelada? Vocês já acabaram já? Acabaram? Vê essa espiral que tem aqui pra vocês ver. Vê essa pergunta de novo pra nós. Caralho, o bagulho tá... Vocês caíram aqui embaixo de novo, Felipe? Não, a gente tá na espiral aqui. Quando você vê um monte de espiral aí... Vai, Gabriel, vai, Gabriel. Vai, vai, vai. Ah, sai direitinho, meu avô. Pelo amor de Deus. Mano, é muito difícil. Que bagulho espiral. Eu fui, mas eu cheguei na espiral. Não, tem outro. Tem mais um, tem mais um. Ah, não. Não, 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 não. Você tá aqui, já passou aqui? Ah, eu tô batendo naquele muro que tem ali, cara. Então, eu não consegui nem virar. Não. Que bosta, eu tô errando ali a sequência, velho. Que merda. Então, então, eu tô com certeza. Não, tem outra aqui ainda, velho. Que bosta, mano. Que bosta. Oh, tá chato, mano. O que vocês queriam passar pelo jeito? Tem outra e não tem checkpoint, não. É, lá pra cima, ainda tem outra lá. Não. Ah, velho. Mano, volta com... Mano, tem muita coisa lá, cara. Tem muita. Tem muita coisa. Dá uma enxerga pra todo mundo essa aqui. Ah, que dá uma. Opa, cheguei junto com vocês. Tem muita. Ah, eu fui fazer uma live no meu nome e bem, assim. Mano, tem muita coisa sem checkpoint, cara. É, essa coisa aqui, acho que não vai dar tempo de gravar, não, hein. Mas eu... Parte 1, parte 2. Peguei NC coletivo, ou não? Capaz. Você sai da espiral, vai pra o ride. Você sobe, 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 tem outra espiral. Eu saí ali no último espiral, minha cabeça já tá louca. Então? Aí, ó. Não sei qual é a direita, qual é a esquerda. É, velho. Controla o carro, merda. Controla o carro. Que chato, velho. Oi, porra, nossa. Olha a Monique aqui. A Monique, eu não vou se tardar aqui, filho. Como é? Vamos ali. Ah, eu não tô conseguindo nem passar a espiral, mãe, velho. Nossa, linda. Ah, velho, eu não tô conseguindo passar essa espiral. Ah, mano, tem lá na frente, velho. Mas, tem um monte ainda. Tem um monte ainda, velho. Tem um monte. Isso que eu falei. Ah, quase, quase, não acredito. Você viu o checkpoint, Marcão? Ah, velho. Você viu o checkpoint? Mano, tipo, a cabeça fica tudo zonza, velho. Joga aí em primeira pessoa, bora. Nossa. Eu tava tentando, mas não rola não. Tem, Marcão, você viu o checkpoint? Não. Eu também ainda não vi, não, cara. Tá dando dor de cabeça isso daqui já. Ai, mas se ninguém não pode seguir, velho. Isso não. A Monique tá na primeira parte ainda. Eu também tô. Ah, passou aqui já. Ah, passou, velho. Ah, não. Ah, não, 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 não erra aí, não. Tava perto. Eu não vi o checkpoint, mas tava perto. Ah, entendi. Não, no mapa tava perto. Não dá nem pra ver o checkpoint daqui, ó. Não dá nada, tá lá no Espiral, hein. Tá voando a vela, mãe? A Monique me empurrando, a Monique me empurrando. Meu Deus, cara. Deixa eu ver, seis minutos já. Vai, Monique. Vai, Monique. Vai, Monique. É, boa pergunta. Eu quero descobrir também onde tá ele. Filha da puta, seu amor. Ai, quem que tá aqui? Vou levar você pra fora. Não, meninas. Tem um amarelo e um vermelho correndo certinho, mano. Quem que é o marrom aí, velho? Eu não virei, velho. Ah, o marrom, cara. É eu, o bronze. Tá com o pariu. Eu era o vermelho, eu tava... Mano, eu vi o checkpoint, velho. Você viu? Eu vi, velho. Tipo, mas é bem complicado. Você pegou o olho, cara. Ai, caralho. Complicado pra chegar de... Faltava um pouquinho. Mano, deixa eu ver. Tem umas cinco loopings ainda desse, Felipe. Tem, tem bastante lá pra frente, eu vi. Aí depois você faz um looping, na verdade, né? Um looping com nitro, cara. O looping pega a nossa velocidade ali e chega. É. Eu cheguei, faltava bem pouco. Eu depois do looping no negócio lá, eu fico a roça. Eu tô perdido, mano. Não consegui nem chegar lá no começo lá da segunda parte. Ai, Marcão, não para acelerar não, Marcão. Ai, caralho, mano. Você parou de acelerar, velho. O looping? Ô, quem quer ser amarelo? Eu sou o vermelho. Eu sou o único vermelho que tem no mundo. Ah, mulher. Eu falei que ele ia ter que acertar o caminho, velho. Nossa. Ah, eu não consegui gerar essa pança. Ah, eu bati, eu bati. Não, gente, gente. Tá na ride. Eu vi o caminho. Consegui pegar o checkpoint e... Nossa, ganhou, ganhou a corrida. Depois de um monte de looping ainda, Monique. Vai, vamos. É o primeiro loop, o segundo... Não, Monique. Ah, Monique. Ah, você vai parar na pista. Ah, mas é dali que saiu a espiral? Como que eu vou ver você ali? É, porque eu bati em você, você foi para outro lugar, né? Esse que era uma boa notícia, é mais looping. Ah, nossa. É looping ou espiral? É MC geral. Looping, espiral? Ush. Aê, moleque. Olha lá, vai, acelera. Vai, 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 vai. MC coletivo, hein? Ah, meu pai desezou. Peguei o checkpoint. Caralho, velho. Tava embaçado. É, galera, check every day. Uhul. Fica de bilola a você, hein? Por pouco, hein, Marcão. Por pouco, hein? Ah, caralho. Ah, essa foi foda, hein? Graças a Deus, eu cansei os caras ainda. Ó, 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 ó. Fiquei meia hora lá tentando no bagulho. Que louco. Consegui sair da primeira parte agora, eu cansei os seis. Cê é louco, hein, cachoeira. Aham, agora vai vendo aqui, que cê vê, bobão. Ah, agora vai e passa, foda, né, ó. Ah, essa aqui é a colada, velho. Ó, consegui chegar, eu não vou chegar em terceira, cê vai ver, pijão. Vai dar, cê vai chegar em MC. Era ali mesmo. Nossa, eu reiniciei. E aí, o louco, Felipe, é certo aí, iniciou o louco. Eu tava de ré, cara. Não, sim. E aí, a crime, ô, crime federal, isso aí. Ah, eu não entrei no louco, hein, velho. Ai, meu, vou cair no checkpoint. Ah, olha, palhaçada. Ó, olha, rodei bonito. Dez minutos, pelo menos a minha terminou, pega o tempo gravado ainda. Ó, só que pera não vocês agora. Alô, Ramon, Ramon. É, fala pro Ramon voltar na par, aí, que não adianta. Qual o que é, gente? Fala pro Ramon voltar aí, que dá na mesa ele parar pra voltar na par. Só aqui que cê consegue mesmo ganhar de mim, né, fazendo futebol. Nossa, olha aí, eu pensei que ia retão ali. Ô, viadade do caralho. Eu neguei um pouco o controle. Pô, isso aqui, não, isso aqui tinha que ser pelo menos fantasma, uma corrida, pelo menos. Merda, velho. E a hora que às vezes alguém consegue, vai lá, um viado e bate. Quando eu consegui, eu caí. Ó, o Ramon, olha. Eu tô torcendo, velho. Ramon, tá em último? Não sei, só tô vendo os caras que aí, aqui, só. Olha, o Ramon da braça. Olha, eu pulei. Calma, vou ali, isso aí, acalma. Calma que tem mais uns três daquele ali e mais um auto-ride. Eu também não, mano. Primeira vez. Ainda não é nada terminar, eles vão tomar um NC. Eles têm que terminar mais dois aí, velho. Mais uma, velho. Olha lá, mano. Já vai, Monique, montei a calma. Monique, joga um pouquinho pra esquerda. Vai fazer o segundo looping, ele vai jogar pra ele pro lado. Tá toda a câmera do Ramon aqui. O Ramon é o mais... O que ficou aí? O mais parificador vai passar. Não vai nada. Não, eu vou olhar o Ramon aqui, ele é um dos soldados, é o mais parificador vai passar. Olha a tela aí, vai falando pra mim, Marcon. Você que passa tudo. Ah, achei um bagulho pra cortar a caminha aqui, ó. Não dá pra cortar a caminha. Cortar a caminha. Eu quase cortei a caminha aí, gente, vai dar certo. Eu cortei, eu cortei tipo três loopings, velho. Já era, hein. Pegaram o checkpoint? Escutou a explosão aí. Vem sair, Monique. É só acertar agora, Monique. Pra cima, pra cima. Ah, caiu. A mão tá... A mão tá ali. A mão tá ali, ele ainda tá da puta. Quatro. Achei o corte do caminho, hein. O Ramon tá indo, o Ramon tá indo, ó. O Ramon chegou na segunda espiral lá, louco. Parou até o carro pra concentrar. Eu desculpe. Ah, o Ramon errou. Não, quase. Vai, Ramon. Isso, Ramon. Só acertar esse looping, Ramon. Acelera, Ramon. Vai, Ramon, vai, Ramon. Aí, o caralho, cara. Boa, Ramon, boa, 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 Ramon. O Ramon, a corrida vai acabar, eu não acredito. Termina, Ramon, termina não, por favor. Termina, Ramon, termina, Ramon. Isso é uma condição. Eu acho que o Ramon tá escutado esse apelo aí, tipo... Ele vai ver o vídeo depois. Termina a corrida, meu! Ele vai ver o vídeo depois. Ele tem um minuto pra terminar, cara. Eu tenho que gravar em 15 minutos. Vai, Ramon, termina isso aí. Toma ela com a corrida chata. Da hora, né? Termina não! O Ramon terminou, assim. Tá, velho. E eu desisto disso daqui. Termina logo, Ramon. Caralho. Ele tá chegando, ele tá chegando. Não acredito que ele vai chegar. Eu tô até com dor de cabeça, mano. Aí ele parou pra entrar na party. Nossa, a roupa tá parado, lá. Não! Ô, louco, ó, amor. Ah, olha que o cachoeira gritou. Não, termina, Ramon. Termina isso aí. Vai logo, seu lixo. Termina essa bosta. Ué, tá lindo, pede pra não terminar. Agora tem que terminar. Não, 15 minutos o vídeo. Tá dando dor de cabeça. Vai logo. O vídeo que grava na Playstation aqui é 15 minutos, Ramon. Tinha que ter terminado rápido isso aí. Gravei agora. Não, eu não parei pra colocar na party pra entender quem vocês queriam. Aí, pô, finalmente, cara. A Monique lá embaixo, lá, véi. Tá dando certo. Não, não desiste não, a Monique. Alô, a Monique desiste. A Monique tá igual a eu, já desisti, vai e fez. Tá louco. Que cara, véi. Nível 300, não terminando, não desistindo da corrida. É louco, é louco. Ué? Errou! Ué? Nem eu. Nem eu, amor. Ai, me sei de novo. Puxa, aleluia. Que cara, é louco. Primeiro, hein, Primeiro. Que cara, foi eu, Paulinho. Que pista chata, véi. A Bela é Monique. Da hora, cara. Da hora, só que é foda, hein. Da hora, só que é foda. Tá bom, tô me dando. Terceiro, terceiro e segundo. Vamos lá, vamos. Primeiro, Primeiro. Olha aí, ó. Nossa, véi. Os caras, enquanto os caras tão com 30 pontos, tô lá com 10. Ai, sim. Tem alguém que tá com 0 pontos ainda? Tem. Paulinho. Saiu. Paulinho, sai. Alô. Alô. Tchau. Tchau.